Como que eu ganhei dessa match duas vezes seguidas? Sério mesmo? Vamos! Manda um... Ui, Tommy, como assim? Como assim, doidão? Amigo! Aí vamos nerfar o gigante direto consideravelmente. Ah, não. Como é que ele dá porcos? Mate! Que beleza que é, Braboa. Acho que ele dá porcada, hein? Torre ferro? Torre ferro não, máquina. E aí, vou te falar. Vai eu ganhar essa match aqui. Uou, 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 uou. E aí, vou te falar. E aí, vou te falar. Não dá pra jogar não, mano. Essa match é impossível. E aí, vou te falar. E aí Caralho que eu tô jogando Essa match aqui, o foda é perdendo O final, mano, isso que mata Passou mentalmente essa partida aqui Caralho que jogo E galera, eu quero falar pra vocês Da 1xbet que tá patrocinando O vídeo de hoje A 1xbet é um site de apostas esportivas Que tem cooperação com Barcelona Liverpool, entre clubes do mundo todo Há possibilidade de ter grandes ganhos Pagamentos rápidos E é um dos sites mais confiáveis Que você pode estar fazendo as suas apostas Pela internet Ah, e sabe aquele jogo de computador Que você gosta pra caramba Que tem eSports? É isso mesmo, galera Não tá só nos esportes Como futebol, tênis e coisas desse tipo Mas também no eSports Que são os jogos online que a gente gosta também E uma das coisas que eu gosto É o futebol E lá tem Campeonato Brasileiro Sul-Americana Libertadores da América Até mesmo Champions League E você pode apostar lá Hoje temos jogos como Chapacoense vs Grêmio Acontecendo Às 6h30 da tarde Pelo Campeonato Brasileiro Também tem um jogo amistoso Que você consegue apostar Pela 1xbet Entre Barcelona E Juventus Às 9h30 da noite E mais um amistoso Olha aí Real Madrid vs América do México Que vai acontecer Às 11h30 da noite Esses jogos você consegue apostar lá E como faz pra apostar? É muito fácil Você vai seguir apenas dois passos O primeiro deles é Obviamente Se registrar Pelo link que eu vou estar deixando Aí na descrição E no comentário fixado Assim que você se registrar Você coloca o meu código 1xRTUB Como tá mostrando pra vocês Aí na tela E galera Quando você se registra Na 1xbet E coloca o meu código Você me apoia demais Então faça isso Assim que você se registrar Já vai colocando o meu código E logo no segundo passo Depois que você já colocou O meu código Você vai colocar O seu primeiro depósito Galera E é muito importante Com esse código Você colocando 50 reais O seu primeiro depósito Vai ter um bônus De ser dobrado Ou seja Colocando 50 Você vai ganhar 100 E se você colocar 100 Você ganha 200 E isso vai até mil reais É muita vantagem Você se cadastrar Logo na 1xbet Fazer sua apostinha Colocando meu código Pra ter o seu valor dobrado Ah só que fica atento aí Galera Depois que você aceita Esses bônus Você tem que apostar Com eles também E pra mais informações Sobre isso É muito importante Você consultar O regulamento Dos bônus Lá no site Então não perde não Já tá no comentário fixado E também na descrição O link da 1xbet Pra você se cadastrar lá Era Fire do outro lado Mano eu nem vi Se era Fire do outro lado Eu nem vi Se ele dá Fire do outro lado Ligava Fire nem viu também Ah não fala Que é outro deck Tá bom Tá bom Vida de cinema Vida de cinema Vida de cinema Vida de cinema Como que eu ganhei dessa match Duas vezes seguidas Sério mesmo Mas não usem pontos não Eu sempre tô tentando avisar aí Mas a galera nem sempre tá Na live né Então meio que Tô tentando ficar repetindo também Mano se isso aqui for uma xbista É uma ótima oportunidade De a gente fazer isso daqui Caralho ainda deu esqueletinho mano Ah é palavra banida Ah tá Então eu vou Reformar a loja toda Fazer essas paradas todas Aí eu tô devolvendo Os pontos da galera Tá ligado Quando alguém não ligar Eu vou devolvendo Eu vou devolvendo Jogo chatinho Mas Ponto game E esse espírito aqui pegando na toro Ai Eu sou o meu palco Eu sou o meu palco Eu sou o que você vai ver Eu sou o meu palco 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 Parece que ele não esperava, hein? Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí